O que é a fotografia? Eu chamo Francisco Feltz, sou professor da Escola Secretária de Peniche. Tenho dedicado-lhe conforme com a fotografia, e esse gosto surgiu até pela necessidade de valorizar o patrimônio geológico, estava muitas vezes esquecido. Considerei-me mais um caçador de imagens do propriamente, um fotógrafo, parceiro, não dominarei as técnicas todas, mas gosto muito da imagem. Aqui, relativamente a este caso, foi uma circunstância feliz de, durante este período de confinamento, ter a oportunidade de ir fazer um passeio com uma equipa de investigadores, até que foi para um jornal da maioria que veio fazer aqui uma reportagem, e naquele momento específico apareceram três vezes os golfinhos, e numa dessas hipóteses, se os golfinhos depois for de menos ao fundo, que são, portanto, fazendo parte do arquipélago das Bolinhas, uma situação que eu gosto muito, quer sobre a geografia da zona, quer também sobre o conteúdo geológico, porque são rochas bastante diferentes, e que é um local de conceito nisto que é menos conhecido. Daí também a oportunidade que foi assim que surgiu o convite, a fotografia que tinha poucos dias, e foi nesse sentido que, então, eu apresentei esta fotografia.